Então o primeiro teste aqui no Avatar Frontiers of Pandora, lançou hoje aqui na Ubisoft Estou aqui com a 6700XT, 12GB de RAM com último drive, uma placa intermediária da AMD, da geração anterior É uma placa ainda com um bom nível de desempenho, tem aparecido excelentes promoções da 6750XT Que é um pouquinho mais rápida que essa, basicamente o mesmo nível de desempenho Estou aqui com o Core 9, 32GB de RAM, não precisaria ter o Core 9, é que eu já estava testando ele antes Então, falei, não vou trocar o CPU só para fazer a gameplay E, bom, estamos aqui logo no início do game Eu já joguei umas 2, 3 horas de jogo, voltei aqui no início para mostrar para vocês diferentes cenários Porque, olha só, nós estamos fazendo aqui um frame rate muito alto, em cenas internas chega a fazer 150, né E é importante que vocês saibam disso, porque vai variar bastante a performance Em alguns momentos você vai ficar mais enclausurado, vai ficar o FPS como está aí Quero até mostrar aqui para vocês que eu estou com os gráficos no preset alto E, inicialmente, na resolução Full HD Então, você vê, pô, Lucas, dá para você subir a resolução, melhorar esses gráficos, né Inclusive, o jogo tem até o FSR 3, nós vamos testar isso nesse vídeo E ainda vai ter um vídeo à parte também testando Onde ele está ainda meio bugado, ele está funcionando Só que, olha só, se eu ligo ele junto com o MSR Afterburn na tela, cara, ele buga aqui, ele trava Eu preciso, olha lá, está vendo, ele dá uma mensagem de erro Aqui tem um software externo, aqui Eu precisaria estar desligando o Afterburn, aí eu venho e ligo o FSR, aí eu religo o Afterburn Então, é um negócio que eles devem corrigir aí, depois de um tempo, né, espero Então, olha só, pessoal, nas regiões internas você vai encontrar um FPS maior, bem mais folgado Olha essa deslizada do navio aqui Mas agora eu vou mostrar para vocês a região externa Que é onde você vai passar boa parte do jogo Dos 150 que a gente estava vivendo ali dentro Já foi para 108 aqui Eu estou indo em direção ao túnel de luz ali, né, que é a região da floresta Que o jogo tem gráficos realmente bonitos, cara, eu gostei dos gráficos A ambientação na floresta está boa E olha só, cara, a gente está com menos da metade do FPS que estava antes Ainda rodando bem, mas você vê, Full HD alto, né, com uma 6700 O jogo está pesado Então, você vê a floresta interagindo A água do jogo não é das mais bonitas que eu já vi Mesmo no Ultra, depois que eu testei, a água não está tão bonita Ainda assim, a ambientação na floresta está muito boa Eu vou mostrar diferentes trechos para vocês Tanto durante o dia, que é o que a gente está vendo agora Quanto durante a noite, tá Vai ter um pouco de combate logo ali na frente Você começa a ver os primeiros animais aqui do jogo O jogo também fica muito bonito à noite Dá para você interagir com a floresta Tem várias coisas que vocês vão ver daqui a pouquinho Cara, a impressão que eu tive é que o jogo é um mix entre um Far Cry e um Watch Dogs Tem umas partes que você vai fazer uns hacks, igual você fazia no Watch Dogs E as mecânicas é muito parecida com o Far Cry, cara Lembra que no Far Cry você ia lá e você dominava as bases Aqui tem mais ou menos a mesma ideia Passa a ser um ponto de acesso rápido para você Na verdade as pessoas já imaginavam o que seria isso, né Mas assim, o jogo ficou interessante Eu gostaria de ter visto ele também com a opção de terceira pessoa Eu acho que ficaria legal ver ele em terceira pessoa Mas dá para rodar também em primeira Você vê que em alguns momentos o FPS está 56, né O jogo, ele sim, cara Por ser mundo aberto com bastante vegetação intensa Sombra, folhas, vento Esse tipo de coisa pesa naturalmente mais que um simples Far Cry da vida Porque às vezes você não tem essa densidade de vegetação como está aqui Aqui essa parte é meio que um tutorial Eu preciso pegar aqui um pouco de madeira para poder fazer flechas A parte de combate do jogo está interessante, cara Você sente uma rápida, uma clara superioridade em relação aos humanos Afinal, você é um navio, eu sou um avatar, né Não é, eu sou um avatar, você é um navio, né Então você percebe essa superioridade no soco que você dá ao ser humano, sai voando longe A flechada aqui é muito forte Ó, vou mostrar pra vocês, ó Tá vendo? Ó Ó lá Olha Então você percebe a força do navio aqui é muito grande, cara Deixa eu pegar aqui, ó Essa aqui é a nossa vida no jogo, né? E você interage com... Várias coisas aqui dentro do jogo Você pode subir aqui, enfim, cara Tem muita coisa pra explorar Tem a parte que você anda naqueles animais voadores lá Esqueci o nome deles, então O jogo, ele tá interessante, tá? Apesar de serem mecânicas que a gente já conhece em outros jogos da franquia Em outros jogos da Weaver, aliás Esse aqui é um pula-pula bem legal, ó São coisas que você pode usar pra se esquivar dos inimigos, né? Ó, esses bichos, esse negocinho interagindo com você aqui Agora aqui tem um pouco de combate As flechas que você faz aqui, cara São muito poderosas mesmo contra esses bichos aqui, ó Esses robôs aqui, ó As flechas agora são muito fortes, cara Tipo assim, ela não... Apesar de ser uma simples flecha É uma flecha do navio, né? Então digamos assim, cara É uma flecha acima do padrão, cara Deixa eu fazer mais aqui Aí Tá com o cara aqui atrás, gente Então você tá vendo um pouco do combate do jogo Bora Eu estou aqui então ainda na qualidade com os gráficos no alto Deixa eu dar um pulo aqui, ó Pum Opa, errei Vamos lá Aí, ó Nosso pula-pula navi Então você vê que a densidade da floresta é grande Tem bastante coisinha pra você brincar aqui na floresta A água no jogo, ela pesa um pouco Não tanto quanto a floresta, percebo, tá? Se você olha pra cá, isso já fica bem nítido Olha só, vamos colocar nos gráficos ultra, então Que seria Por hora o gráfico Na verdade não é exatamente o mais pesado Porque tem algumas coisas que você pode ligar aqui, ó Deixa eu ver aqui, ó Detalhes de objetos Eles não estão no máximo ainda Então você teria que colocar aqui isso aqui manualmente, ó Tá? O restante aqui, pelo que eu vi, tá tudo ligado, ó Só o ray tracing que ficou faltando Tinha sido prometido que teria, né? Então agora esse aqui é o ultra do jogo É algo que a gente acaba buscando Por ter a melhor qualidade dos gráficos Você vê que o jogo, ele tem vegetações bonitas, tudo E dá uma pesada no Full HD, tá? Então você vê, tá fazendo 53 Precisaria tá ou reduzindo alguma coisa Ou ligar o Frame Generator Que é o que a gente vai fazer o teste agora durante o dia, tá? E eu teria que vir aqui desligar o Afterburner pra poder ligar Então eu vou ter que fazer isso Tanto aqui pessoal, Full HD com o Frame Generator da AMD ligado Não tem ainda o DLSS3 Que eu acho uma coisa chata Pra quem tem NVIDIA e quer usar Embora o FSR3 em tese dá pra usar com o NVIDIA Ainda não testei pra ver se tá funcionando Então eu deixei no modo qualidade E eu tô esperando aqui religar o Afterburner Eu já abri ele aqui de fundo daqui a pouco Olha lá, apareceu Então você vê que dos 45, 50 nós dobramos o FPS agora Full HD Ultra 100 quadros Cara, eu estive jogando aqui com o FSR3 no meu PC Começou um... Um chuvisco, né? Não sei se tá chovendo ou não É impressão minha Tem alguma... Ah não, é uns bichinhos que tão voando Eu achei que era chuva Eu estive jogando aqui, cara E aparentemente não vi problema Esse bicho aqui, ele fica bravo, hein? Você mexer com ele aqui Ele sai corretamente seco, cara Olha lá, olha lá Olha lá Ele ficou bravo comigo Eu não fiz nada com ele Sai fora, cara Sai na banda aqui Ele vai vir atrás de mim Já me deixou quieto? Ô, o bicho tá aqui do meu lado, cara Sai, cara Sai fora, velho Eu fiz nada com você Eu só te olhei Pô, nem olhar Então, ó Sai fora, cara Puta merda, velho Olha a lapada seca que ele me deu Sua jornada acabou Fiz nada pra você, rapaz Recarreguei aqui Então, ó Frame Generator ligado No ultra os gráficos Cara, você vê Fica Bem melhor do que tava Mas ainda tá pesado Essas cenas aqui, hein? Ainda tá pesado, ó No meio da floresta Tá vendo? E aí você acaba tendo uma margem Justamente pra Rodar com gráficos melhores Porque assim Se eu não tivesse o FSR 3 Eu teria que rodar no alto Né? Então eu posso rodar no ultra E ainda subir a resolução, cara Isso é uma coisa muito boa Eu posso vir aqui Simplesmente fazer assim, ó Vídeo Posso colocar em 1440p Por exemplo Tá? Hoje em dia O monitor 1440p Tem diminuído A gente encontra ofertas Por mil reais Em diversas marcas Eu só... Opa Subi demais o tamanho Dos dados ali 1440p ultra Com a 6700XT Mais o FSR Agora eu vou ter que correr aqui Antes que esse bicho Mexa comigo de novo, cara Tô quieto Aqui não tô fazendo nada Com você, cara Sai fora aqui Antes que ele venha atrás Ó, essa parte da água aqui Ela tá até um pouco mais bonita Aquela primeira impressão Que a gente teve, né? Esse bichinho aqui Esse bichinho também é... Bichinho chato, cara Deixa eu comer um negócio aqui Tô ficando meio fraco Eu tô sem comida, cara Tá? 1440p Ultra Com a 7700XT O bicho tá aqui, ó Vou dar uma fechada Em você, então, cara Ih, tem dois, cara A vida dele é forte, hein, cara? A vida do bichinho é forte, hein Solek Solek, você tá aí? Eu não sei onde eu tô Você tá vendo os penhascos Perto da cachoeira? Chegue até o topo Sai fora aí Tem esses bichinhos Em trás de mim 1440p com a 7700XT, cara É um jogo interessante, sim, cara Gostei do jogo Eu vou agora pra parte à noite Pra vocês verem um pouco ali Pessoal, eu estou aqui à noite Mantendo a mesma configuração Que eu tava antes Eu vou até mostrar aqui pra vocês, ó 1440p FSR 3 ligado No qualidade Gráficos no ultra Tá? Aqui tá no personalizado Porque eu aumentei uns negocinhos ali E você vê que A noite é mais pesada Do que de dia Olha que interessante, cara Provavelmente eu vou fazer Os meus benchmarks futuros Essa folha é legal, ó Então, assim, a noite pesa mais Dependendo do momento que você tá, cara Por mais que você enxerga menos coisas Que tá escuro, mas... Você tem bastante coisa, assim, ó Esses detalhezinhos luminosos Esse negócio aqui explode Cara, por incrível que pareça A noite tá pesando um pouco mais Depende do lugar também Eu precisaria estar seguindo aqui Deixa eu ver Seguindo as borboletas Olha lá, tem que seguir as borboletas É a região que eu tô Então, você vê que Tá bem pesadinho aqui, né, cara? Você tá chegando? Tá vendo as borboletas? Pelo menos eu acho que são borboletas Seguindo as que você vai achar Pra quem é fã de Avatar, cara Olha, é certo Joga o game, cara Joga o game Você pode assinar a UbiPlay lá, né Alguma coisa assim Aqueles discos que tinha no filme, ó Joga o game, cara Pra quem é fã Pra quem não é também, cara Porque o jogo tá interessante Tá bonito o jogo, cara Olha aí, ó É algo diferente, assim Do casual que a gente tem, né Hogwarts Legs foi um desses jogos também Que foi meio diferente Do que a gente tá acostumado a ver, né Esse aqui, a pegada É outra Apesar de serem Mecânicas parecidas com outros jogos Os que eles já tinham feito, né O jogo tá bonito, cara Chegamos aqui no território Sarento Vem, rápido A flor que só se abre pro Sarento Uma comunhão com Eeyua Depois de tantos anos Eeyua, eu sonhava com isso Acham que devíamos fazer isso? Pessoal, deixa aqui nos comentários Quais testes vocês querem ver Eu vou fazer o comparativo Que eu já iria fazer Que é a 4060 Verso a 7600 Verso a ARC A770 Vamos aproveitar o DLSS R3 Que está disponível aqui no jogo E pretendo trazer com placas mais fortes também Como a 7700XT 4070 4070 Deixe nos comentários Que tipo de teste que vocês gostam de ver Olha lá a ligação, ó Eu queria pegar aquele Aquele cavalo voador lá, cara Não é um cavalo É o Toruco Macto Mas o que é isso? A marca que eu fiz Você me conhece, jovem? Deixa eu colar essa aqui Pra não dar os spoilers pra vocês Depois vocês quiserem jogar o jogo aí, né? Então você tem mais um menu aqui do jogo, ó Olha lá, o impulso aéreo Aí você vai Olha lá Nessa árvore você vai ganhando as suas habilidades, ó Interessante Criança, a força e agilidade Vamos testar Então sempre que você encontra Provavelmente você vai estar ganhando novas habilidades, né? Posso ancestral Deve ter outras espalhadas ao longo do mundo Vamos dar uma olhadinha Ele percebeu que isso, ô moço Diferente Pula, dá aquela E foi aqui que eu parei no jogo Mais ou menos uma hora e meia, duas horas de jogo O jogo tem viagem rápida Eu posso, por exemplo, voltar lá no meu QG, ó Olha lá, viagem rápida E assim nós vamos indo Pessoal, 20 minutinhos de gameplay Espero que vocês tenham gostado, ó Eu continuo em 1440p com o FSR 3 ligado Eu vou entrar aqui pra vocês verem, ó Como é que é Então você vê que a performance interna vai ser sempre bem melhor Esse aqui é o nosso QG, onde eu posso melhorar o personagem Tem umas missões e tal E ali fora é onde é o mundo do Avatar, né? É o Pandora Deixa eu abrir aqui pra vocês verem Tem clima dinâmico, tem hora que chove Tem hora que vai ficar de dia e de noite No geral é isso Então você vê que aqui também é meio pesadinho Por conta do dia, né? Deixa eu comer aqui que eu tô meio cansado aqui, cara Vamos lá Aí, agora fiquei zero bala de novo De noite, pelo que a gente tá vendo Normalmente é mais pesado do que de dia O jogo, pra finalizar, pessoal Tem um benchmark interno Vou até voltar aqui pro menu pra vocês verem E no benchmark do jogo A gente vai ver como é que vai ficar Porque tem uns momentos de combate intenso aqui também Aqui é esse, ó Olha lá, 60 Tá vendo? Ficou próximo no desempenho à noite Então assim você consegue ter uma noção De como vai ser o longo do jogo Dia de noite, tem combates, ó A noite o jogo continua um pouco mais pesado ainda Tá? Você vai vir na base Deve ser muito legal invadir a base Mas assim como era pra mim o Far Cry Esse aqui que é o Far Cry Azul Como o pessoal tem chamado Far Cry Azul, cara Essa parte também Ele simula os voos Que você vai fazer Com aqueles animais lá Que voam e tal Eu ainda não cheguei nessa parte Provavelmente umas 3 ou 4 horas de jogo A gente já deve tá chegando Pra pegar esse animal pra gente, né? Porque tem no trailer da Ubisoft Que você consegue voar Inclusive fica até em terceira pessoa Quando você tá voando Dá pra você ver o bicho E o último teste agora O teste à noite E chovendo Mas mesmo com a chuva Ele não ficou tão pesado Quanto o jogo à noite Olha lá Então esse teste Ele também não é Não reflete Tanta performance Assim Ele tá meio leve Eu vou estabelecer o ponto Que eu vou fazer o benchmark A partir do momento pesado Do jogo Pra conseguir refletir A realidade De momentos assim, ó Pra você ver que ele não é tão pesado, né? Mesmo ali com vento Chuva e tudo mais Tá certo, pessoal? Então espero que vocês tenham gostado Primeiro gameplay Deixe seu comentário Seu like é importante, tá? E diga que teste Que vocês gostariam de ver Ok? Até mais Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau